E aí pessoal, eu estou aqui para realizar mais um desafio, ok? Esse desafio vai ser liberar todo esse musgo, essas coisas dessas rochas que estão ali, dessas pedras. Para isso nós precisamos de caranguejos. Para pegarmos caranguejos, precisamos jogar uma criança lá, que por sua vez distrairá o caranguejo. Precisamos da outra criança, que no momento está retardadamente dançando ali, para vir aqui e ajudar a distrair. Agora precisamos de um adulto, que não pode ser essa monga aqui, pode ser você, retardada também. Aí, o adulto agora com duas crianças distraindo o caranguejo, conseguirá resgatá-lo e jogá-lo aqui no nosso mini lago, aonde ele comerá o musgo e revelará uma das pedras. Nossa, eu sou extremamente articulada e eu falo muito bem, eu pareço uma jornalista, né? Quatro anos de faculdade ajudam. Não, mentira. Não ensinam nada para você como falar na faculdade de jornalismo, sério mesmo. Sério. Do mesmo jeito que para ser professora, você não aprende a ser professora. Eles te ensinam umas matérias que depois você vai ter que ensinar para as crianças. Não existe aula de didática. O que eu acho que é absolutamente necessário, é que ninguém nasce sabendo, mas acho que da aula deve ser dom, né? Não que eu tenha o dom, mas imagino que seja. Filha, fica por aqui, pode construir essa casinha aqui no seu nariz. Gente, esse povo é muito... Eu quero mais um caranguejo, gente. Eu vou ficar com um dos meus moleques na mão. Vem, Nuno. Nós precisamos, ó. Ó, liberaram a primeira pedra. É um molequinho... Ai, caranguejo baixinho, caranguejo. Cadê o meu outro baixinho? Vem cá, cabecinha de mamão. Agora eu vou parar de xingar. Eu sei que eu estava um pouquinho irritada. Agora ele estará distraindo, né? Vem cá. Ai, a Napa não pode. Quem pode? Quem pode? Esse outro está com um peixe na mão. Vem, fulana. É, a Fafai está salvando a gente aqui, hein? Ó, ela está pegando outro caranguejo. Jogar uma criança só não adianta, galera, tá? É, o... O caranguejo foge. Então, eu vou ficar já segurando esse daqui. Vai, vai ali brincando, ó. Vem aqui, Nuno. Para de rodar tanto. Meu Deus, não para quieto. Vai lá. Até aparecer. Volta. Mais um caranguejo. Joguei. Ele conseguiu? Conseguiu. Joga esse aí, filha, que nós temos duas crianças lá perdendo tempo distraindo o caranguejo. Vai. Jogou. Já revelamos um... Alguém do sexo masculino. Agora revelamos um peixe. Quem será a próxima vítima das pedras da morte? Não, não são pedras da morte. O que você está fazendo? O que você está comendo, Nua? Vai trabalhar. Vai engordar, filha. Aqui na ilha nós não estamos podendo tanto assim. Nuno, vem cá. Oi. Estou esperando o caranguejo. Então, galera. Os nossos peixes estão indo de bem a melhor, tá? Estou muito feliz com os nossos peixes. Joga esse caranguejo aí, filha. Pode ver que já está aumentando aqui a nossa comidinha. Anda, Fafai. O que é aquilo? É uma nuvem, né? Para mim, parecia uma ovelha, mas eu acho que não é. Pode ver que... Então, o Cô está aqui pegando peixe. Em geral, se você joga a pessoa aqui, apesar de aqui também ser considerado agricultura, ele costuma ficar indo e voltando para cá. Se eu pego o fulano indo para lá, eu distraio ele, porque eu não quero acabar com as minhas... Volta aqui. Com as minhas amorinhas, sabe? Então, eu prefiro... Aí, uma borboletinha. Não. Não, os meninos não seguraram ele para você? Tá, agora eu seguro. Sai daí, sai daí. Vai nadar um pouquinho, vai nadar. Olha lá, molequinho, vem cá, pestinha. Eu falei que eu não ia mais xingar eles. Rápido, 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 rápido. Caçamba! Tá nadando aí, Fafai, tá bom? Caranguejo não vem, filha. Só falta um. Ai, tutu, o que a gente faz? Joguei, joguei, joguei. Cadê o outro coisinho de outro mundo? Vem cá, Nulu. Você entendeu? Pestinha. Olha lá. Vai lá, Fafai. Parabéns, Fafai. Ó, o Ko largou lá da... É porque ele tá como mestre em construção, tá? Eu deixei ele pegando o peixinho, ele me obedeceu, mas o que fala mais alto pra ele é a construção. Afinal de contas, nisso que ele é especialista. Mas depois eu vou deixar ele ali agriculturando, porque eu quero que ele ganhe todas as habilidades. Precisamos de mais mestres aqui na nossa aldeia. A Nua vai ser a primeira semestre em tudo, eu acho. Mas tem gente que tá bem adiantada. A própria Fafai já tá melhorando, ó. E a Napa Valley? A Napa Valley, apesar dela ser preguiçosa, ela tem várias... Opa, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Ah, eu falei que tinha aqui, ó. As pedras com musgo. Parece que é uma história entalada... Entalhada nas pedras. Beleza, a galera agora tá celebrando. Todo mundo feliz e contente. A Nua largou o que ela tava fazendo, essa cabeça de mamão, porque eu preciso que ela continue trabalhando, mas tudo bem. Por que você não quer celebrar? Venha, Nono. Venha celebrar a coisinha. Você nos ajudou. Vocês merecem. Vocês são os heróis desse desafio. Então, vamos fazer assim. O próximo desafio agora vai ser... Cadê? O do grande banquete? Tem que ser, porque esse aqui eu não me lembro qual é. Eu sei que... Acho que não dá pra... Cadê, minhas crianças? Então, o grande banquete. Tô pensando se eu vou conseguir. Vamos começar assim. O grande banquete é basicamente comida. Então, precisamos de água doce. Precisamos de... Ai, não era pra você pegar isso aí, filha. Quem mandou um monte... Cadê? Venha cá, filha. Desculpa. Esquentar uma pedrinha pra pôr ali. As criancinhas precisam de... Precisam pegar uma erva de cada tipo. Uma sabonácea, uma doce e uma picante. O que mais? Vai lá, valeu, noninho. Agora picante, joinha. Eita, o que que tão buzinando aí? Ah, a nua tá pegando água, que mais? Ah, então. Uma vez que eles tenham feito tudo isso, tá? Alguém vai ter que cozinhar. Enquanto isso, você pode continuar... Por favor, aqui. Gente, eu preciso completar onze escamas, mas só uma, só uma. E aqui, ó, ó. Onze flautas, só uma. Não, esse não tem onze. Dez. E esse onze. Eu nem lembro qual vem aqui. Joia. Ah, ah, ah. Uma pita. Nono. Nonito. Nonito. Venha, filho. Comida nós não podemos dispensar. Ai, que susto. Eu ia pegar ele. Cara, que sorte. Eu achei que ele não tinha ido pro lugar certo. Quase que eu cliquei nele. Tá, a nua, venha cá. A pedra não tá pronta. Oh, fogueira lerda. Vai, filha. Vai, vai. A nua tá aqui, ó, pegando fogo. Eu quero banho de cheiro. Eu quero banho de lua. Meu Deus. Aê. Quanto que tem? Tem dezoito. Nossa, dezoito horas de fogueira, cara. É que nesse jogo, eu jogo tão pouco esse jogo. Assim, eu só jogo praticamente quando eu tô gravando. É muito raro jogar fora. Fora da câmera. Venha, se caminha. Eu não falei concha antes, não, né? Porque se eu falei, eu sou muito monga. Opa, opa. Filhinho, filhinho. Coisa pequena, venha cá. Aê. Foi. Quanto? Quatro, cara. Só fica em quatro. Eu tinha mandado uma monte fazer sabão. O que eu fiz? Que ela desfez o sabão? Aham. Tá, agora a nua. Joga todas as ervas lá. Quando ela terminar de jogar as ervas, nós vamos ter que mandar... Puts, vamos ver se eu me lembro. Nós vamos ter que pegar uma comida daqui, uma amora, uma fruta e um peixe, eu acho, pra pôr ali. É nisso que se resume o grande banquete. Então, vamos lá. Vamos esperar ela jogar. Putz, será que eu vou conseguir? Porque eu não me lembro exatamente como fazer, gente. Ai, 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 ai. Tá, já vou largar você daí. Tá, beleza. Não vai ter ó por enquanto. Vamos ver. Adicionando ao ensopado, joia. Adicionando ao ensopado, joia. Preciso da... Venha cá, Co. Não, não, peraí. Venha cá você, molequinho. Co, vem cá. Derrubando frutas. Será que era pra ser assim? Ai, não me lembro. Bom, mas... Essa... Tá, vamos tentar jogar essa daqui aqui. Coletando um peixe. Acho que eu não preciso. Acho que só esses mesmo. Acho que é uma amorinha. Bom, eu espero que seja. Vamos lá. Vamos fazer o teste. Quem... Quem que... Ah, ah. Venha, filho. Não, tutuia. Aqui... Meu Deus, Giovana. Ainda ficou com o moleque ainda. Tá aí agora. Não. Tá inacabado. Ai. O que eu faço então, filho? Mas eu já joguei. Será que eu tenho que jogar mais um desse? Sim. Fechou. Mais um. O outro tá alicatando. O peixe... Ah, e aí? Ela tá adicionando ao ensopado. Puts, imagina que nojo esse ensopado. Além de... Da flor do sabão. Da flor doce. Da flor picante. Tem amora. Esse negócio aqui que parece... Aquelas bolinhas de amendoim com chocolate. Imagino que não seja. Peixe... Nossa, que nojo. Você. Adicionando ao ensopado. Fechou, gente. Era isso. Vamos conseguir fazer o grande banquete. Se vocês andassem um pouquinho mais rápido, a gente ia conseguir fazer o grande banquete um pouquinho antes. Joia. Ninguém fazendo nada importante, não, né? Porque quando alguém tá fazendo alguém importante, a gente termina ensopado, a coisa fica feia. Joia. Será que eu preciso jogar ele aqui de novo? Aí! O grande banquete! Os aldeões realizaram um maravilhoso banquete. Aí, eu botei ele pra comer. Cadê o banquete? Vocês não vão comer o banquete? Quem vai comer o banquete, vai começar a comer, é o mais velho da ilha, que é o Kô. Vem, Kô. Comendo um pouco do ensopado. Vem, Anua. Opa! Algo cheiro, uma delícia. Todo mundo... Cadê a criançada? Todo mundo vindo? Napa, tá vindo? Eu devia ter deixado todo mundo por perto, né? Ah lá, olha que legal, gente. Todo mundo que vai pegar um pouquinho do ensopado, vai sair com um treco desse na mão, tá? Uma bacia dessa, uma tigela. Pra mim, é uma bacia, mas faz de conta que é só uma tigela. Aqueles são muito pequenos. E vem uma chuva também pra dar, assim, aquela cara especial ao momento. Todo mundo, cada um com a sua tigelinha de banquete. Comemorando. Dá pra ouvir no fundo, assim, né? O som é... É... Muito bem ao fundo. O molequinho já largou a dele e já foi brincar, né? Criança é assim mesmo. O resto da galera tá vindo. Eles sentam... E fazem o quê? A Napa Valley tá vindo? Ela vai comer? Ai, meu Deus. Ah, ele foi pegar o dele? Oh, que fofo. Ele já largou o dele também. Ah, pegou outro. Anda, Napa. Só falta você, filha. Ih, o Kho já largou. Ah, mas agora todo mundo já pegou. Não importa. Ah, não. Nós não vamos ter que começar tudo de novo, né? Vamos? Ah, eu vou jogar todo mundo de novo ali. Só por causa da gente ter que fazer isso. Tá? Pra fazer todo mundo em uníssono. Ah lá. Todo mundo em uníssono. Beleza. Não ficou ninguém fora dessa. Ah, não. Tudo de novo. Ai, ufa, ufa, ufa. Ainda bem que eu não tenho 20 pessoas nessa ira. Eu falei que precisavam de 20 pra fazer isso aqui. Graças a Deus que eu não tenho 20. Já foi difícil com essas 8 pessoas, sendo que um é um bebê e nem conta. Imagina se tivesse 20. Faz chover, Senhor. Onde você tá indo, Fafai? Aqui que é a reunião, filha. Ah, beleza. É, viva! Agora sim, galera. Agora eu vou encerrar o vídeo porque eu tenho mais o que fazer. Eu vou instalar o Windows 10 no meu laptop. Quero testar o Windows 10. E nós nos vemos em breve. Abraço. Abraço.